Eu quero te mostrar um site e aplicativo que remove o fundo de imagem em menos de 15 segundos. Bom, ele é gratuito, só que como toda ferramenta gratuita tem as suas limitações, tem algumas coisas ali que eles dão de crédito, que você pode utilizar poucas vezes, porém, se você precisa de uma forma mais urgente, vale a pena você utilizar esses dois e pelo menos conhecer essas duas ferramentas aí para você ter no dia a dia. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e eu vim te trazer essa ferramenta aqui muito útil para te ajudar quando você precisar. Bom, lembrando que hoje nós temos muitas inteligências artificiais que já fazem isso, inclusive o Photoshop e o Canva, no modo pago, eles têm uma ferramenta de remover o fundo em menos de 15 segundos que resolve o problema de todo mundo sem limitações. Porém, você tem que pagar pelas ferramentas. Aqui eu vou te mostrar algumas ferramentas para resolver algo bem específico quando você precisar de algo com muita urgência e que você não pague o Canva nem o Photoshop, beleza? A primeira ferramenta que tem site e tem aplicativo no celular é a PickWish. PickWish.com e você vai lá na parte de remover fundo, tá? E aqui embaixo você tem aqui, Remova o fundo de imagem grátis e rápido. Bom, você vai carregar uma imagem aqui. Ele vai ficar aqui carregando e depois você consegue ver a imagem no antes e depois. E olha só, ele já fez aqui menos de 15 segundos. Já cortou todo o fundo da imagem, como você pode ver aqui antes e depois. Ele realmente corta de uma forma bem perfeita, tá? Ele não faz aqueles recortes bem mal feitos que alguns aplicativos que eu já testei costumam fazer. Eu vou abrir aqui a imagem, vou dar um zoom para a gente ver como que ela ficou. Então, olhando assim, ela faz um recorte muito bem feito. Caso você precise aí de colocar em algum banner, fazer algum post no Instagram, alguma coisa nesse sentido. Ele faz um recorte muito bem feito. Então, é uma ferramenta que vale muito a pena aí de você ter. E agora nós temos aí a remove.bg. É a segunda ferramenta aí que eu quero mostrar para você. Você vai em upload imagem. E aqui, em menos de 5 segundos, ele fez aqui o download para mim. E aí, ele tem o seguinte. Quando você pode baixar aqui uma imagem 570x430, que não é muito boa assim a resolução. E download HD 966x735, tá? Então, você clica aqui em download. Vamos ver como que ela ficou aqui. Ela também fez um recorte muito bem feito aqui. Bem tranquilo de utilizar. E eu vou tentar... Vou tentar agora fazer um download HD. O download em HD, ele precisa que você tenha um crédito. Então, você pode baixar somente uma imagem em Full HD, tá? E você tem que também se inscrever aqui dentro do site para você conseguir baixar a imagem. Então, se você vai fazer... Se você precisa aí de algo bem específico, utiliza o remove.bg. Se não precisar ser algo que tenha muita qualidade, você pode baixar aí numa resolução um pouco mais baixa. E pode utilizar aí no Instagram ou no seu site, que funciona da mesma forma. Então, eu espero que você tenha gostado aí dessa ferramenta. É uma ferramenta muito útil, muito prática, que todo mundo precisa a todo momento atualmente, né? Então, pensando nisso, eu vou criar algumas playlists diversas aí com ferramentas. Ferramentas úteis, com plataformas, com várias coisas gratuitas, com materiais. Então, se você quiser, se inscreva no meu canal e dá uma olhada lá nas playlists, que você vai ter muito conteúdo aí para você assistir assim que você quiser. Um grande abraço e até a próxima!